Música Música Puta, tão feio Música 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 Puxa em roda Música 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 Fala pessoal, tudo beleza? Bora lá pra mais um atendimento Pessoal, no vídeo de hoje Tamo com a nossa A propriedade de um cliente Já tem vídeo aqui no canal Dessa propriedade Essa propriedade aqui É onde ficam os bois de rodeio Da companhia Marca J E aqui a gente atende os cavalos Do esporte deles São os cavalos de Han Short E os cavalos de La Sindupa O caso é que hoje A gente vai atender um dos animais De La Sindupa É uma égua E ela é utilizada pela Sapé E já não perdendo o costume A gente relembra Deixa aquela sua força Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E deixe seus comentários aí Beleza? Bora lá pessoal Vamos afiar a ferramenta aqui Que os cascos estão secos E tá um calor Mãe da igreja E tá um calor E tá um calor E tá um calor E tá um calor Amém. 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 Bom pessoal. O animal que a gente vai estar mostrando no vídeo de hoje é essa daí. Ela se chama granada. Tem vídeo dela aqui no canal. A gente vai deixar no card aqui em cima. Essa égua já teve a doença da linha branca. A gente batalhou para recuperar ela. E hoje em dia ela está 100%. Quero. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Mesmo cortando uma região de pinça aqui, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.